Eu comecei, fiz a iniciação musical aos três anos, aí eu fiz violino, aí piano, e com cinco anos eu comecei a tocar flauta doce. Com três anos você tocava violino? Com três. Como assim? Como assim? Como é possível isso? Tinha um violininho especial pra você? Tinha um violininho pequenininho. Ai, que bonitinho. Vai que barato tocar, viu? Um violininho infantil. Mas eu não gostei não. Não? O professor era muito bravo. Olha que problema, você não gostou de tocar violino por causa do professor, isso é grave. Aí você passou pra flauta? Aí eu fui pro piano. Pro piano. Mas eu achei o teclado do piano muito monótono, preto e branco, tudo igual. Podia ter uns teclados coloridos. É, as teclinas. Eu achei muito monótono. Aí eu olhei um livro de música, de instrumentos musicais, e eu vi a família dos saxofones. O saxofone todo cheio de detalhes, complexo. Aí eu falei, eu quero tocar todos esses aqui. A família toda. É, todos. E não falaram pra mim, não, você é muito pequeno pra tocar saxofone. Aí eu comecei a tocar flauta doce. Flauta doce. Aí depois da flauta doce, meus professores fizeram tocar flauta traversal. Mas eu queria tocar sax. Você estava indo para o caminho. Estava caminhando, né? Em direção ao sax. Aí eu finalmente fui pro sax. Saxofone é um instrumento apaixonante, né? E complexo, né? Complexo, né? Bicho, eu fico olhando isso aqui, eu não sei como é que chama essas... Teclas, né? São teclas? São teclas? Visualmente ele é bem complexo, mas vou te dizer, eu que já toquei vários instrumentos, é um dos instrumentos mais fáceis de tocar, o saxofone. É. Ele é muito fácil de tocar. Me dá a impressão que ele era uma coisa assim... Não sei se eu acredito nesse tipo de coisa. Quatro mãos e duas bocas... É, não sei. Esse sax que você está trazendo aqui hoje, me fala um pouquinho desse instrumento especificamente. Esse é um sax tenor, que os saxofones são divididos assim como as vozes humanas, né? Tem o soprano, esse aqui é o sax soprano. Esse é o sax soprano. Tem o sax alto. Que é completamente diferente, né? Isso que eu ia falar. Todos os sax tenor, eles têm essa curvatura e o soprano ele é assim, retinho. Existem sopranos curvos, existem tenores retos também. Ah. Tem de tudo. Nossa, bem diversificado, né? Tem um menor que esse, chama sopranino. Sopranino. É bem agudinho. Aí entre esse e esse tem o sax alto, aí tem outro mais grave que é o barítono. Você toca todos ou não? Eu tenho o sax alto também e eu toco ele também e toco clarinete também. O clarinete também. O clarinete também. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Amém. 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 Amém.